E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmo, não é? Vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei trazendo mais um vídeo da nossa série de variados. Eu vou estar trazendo o que, na minha opinião, foi o melhor rumo a estrelatos da história da franquia do PS. Não sei se vocês vão concordar comigo, que a maioria já deve ter jogado esse jogo. Se você já jogou, vamos relembrar juntos que, sem dúvida, vai ser muito legal. E se você ainda não jogou, mano, pode ter certeza que você vai gostar muito e vai concordar comigo que esse foi o melhor rumo a estrelato. Não só o rumo a estrelato, como a melhor vida futebolística, porque o Master League também, na minha opinião, foi o melhor. Eu queria trazer o do FIFA, mas o do FIFA, que na minha opinião, tem o melhor modo carreira, eu não achei aí, velho. Eu não achei que eu estou trazendo o do PS. Eu ainda posso trazer o do FIFA, mas esse tem que dar muitos likes, tem que estourar de like aí. Então, se fosse você, já deixava o like, já clicava no gostei. Se fosse você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E faça já a sua inscrição, que você está por dentro de tudo que rola aqui, beleza? E vamos nessa aqui. E esse pé de 2013 aqui também tem um patch de atualização. Esse patch já está um pouco antigo, porque faz tempo que eu tenho ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que é de 2016, aí, da metade do ano. Olha, tem um pato aqui ainda, eu acho que nem de 2016 é, velho. Mas também tem um brasileiro na Série B, que é onde nós vamos estar iniciando a nossa carreira. É na Série B, e depois nós vamos subir o time para a Série A. Então, já começa na Série A direto, que é o beleza? Tem uns elencos aqui, eu acho que está bem antigo. Não, não está tão antigo assim, mas está bem aceitável até. Beleza, galera. Então, vamos aqui iniciar uma estrelada para vocês verem como é legal. Aqui é o fim da futebolística, bora lá. Tinha um Liga Master. Só pela foto de entrada, você já vê que realmente o bagulho é louco, né? Vamos Liga Master, uma estrelada e Liga Master Online, que eu acho que nem tem como mais eu jogar, porque depois de 2013, ninguém deve jogar mais isso daí, né, velho? Então, vamos aqui iniciar um rumo a estrelada. Vamos ver o que rola aqui agora. E agora aqui tem que escolher o continente que nós vamos jogar na América Latina e bora lá. Assinei o contrato com ele assim que eu vi. Ele realmente é especial. Falam muito da habilidade, mas ele também é muito inteligente taticamente. Tenho certeza de que ele será muito importante para a equipe no futuro. Quem ainda não entendeu, esse loirinho aí é o meu empresário e o outro. Não sei se é o diretor ou o presidente do clube, mas é uma coisa ou outra. Eu vou botar aqui o nome. Manuelba, né, como sempre. Beleza, aqui no Brasil é bem complicado ser convocado para a seleção nesse jogo. Não é que nem o PES 2017, né, velho? E na primeira temporada de carreira, você já é convocado, né, velho? Beleza, Manuelba, ok. Havaí 2 mesmo. Vamos nessa, vamos continuar. Eu não vou mexer muito no jogador. Eu só vou mexer basicamente, né, velho? Eu só vou deixar ele mais parecido, um pouquinho mais, né, velho? Eu só vou mexer na cor aí, em algumas coisas no cabelo e só. E aí eu volto com você. Galera, eu só vou mexer aqui no básico mesmo e quero mostrar um negócio para vocês que é muito legal, muito interessante. Que no PES 2013 tinha a comemoração do Michel Teló, do I Seu Te Pego, né, que tinha estourado naquele ano, né, velho? Se eu não me engano também tem o Gangnam Style, eu não sei. Eu vou dar uma procurada aqui e já eu mostro para vocês. Olha o I Seu Te Pego. Muito legal. Deixa eu ver as comemorações aqui que nesse jogo era um ponto forte, né, mano? Olha, galera, essa 104 é uma homenagem ao Michael Jackson, né? Eu acho que tem outra dança aqui do Michael Jackson, vou ver melhor. Olha, ó, outra do Michael Jackson, onde dá o Mo Walker e depois ele dá aquele giro do Michael Jackson. Muito legal, né, velho? Eles incrementando as homenagens dentro do jogo, né, velho? Galera, tem, mas eu não consegui achar, infelizmente, o Gangnam Style, então eu vou deixar essa daqui, ó. É uma comemoração bem legal, eu não vou falar do jeito que é para vocês. Não, vai, aí tem uns jogadores que começam a tirar foto do meu jogador fazendo pose, beleza? Eu não consegui achar o Gangnam Style, infelizmente, mano. Me desculpem, mas é bem complicado, velho. Com 116 comemorações, eu tentei ver todas, mas eu não identifiquei com onde é. Só que eu tenho certeza que tem mesmo. Se você botar aí no YouTube, sem dúvida, você acha, beleza? Agora aqui o estilo de jogo. Coringa é um jogador mais equilibrado. Finalizador, jogador goleador. Criador de jogadas, é um jogador bem armador. Um driblador, um velocista, um jogador forte fisicamente, um jogador incansável e um jogador finalizador, será? Vou tirar um chute, vou colocar aqui no passo, né? Vou tirar um do drible e vou colocar na velocidade. Não, vou tirar uma da força, vou colocar aqui, beleza? Vamos ficar assim, estou com defesa e resistência zerado. Aí está o nosso jogador, o verso 61, velho. No passo em 2007, se não me engano, você começa com o verso 69, bem maior. Ou seja, você tem que evoluir bem mais o jogador aqui. Certo, vamos verificar os valores e depois falaremos com você. Espero trazer boas notícias em breve. Esperamos também, velho. Espero que seja um bom time. Não sei, tem como também, se não me engano. Eu acho que tem. Nós saímos para a série A, mas eu acho que vai ser na série B mil. Olha, chegou a hora, a sua primeira coletiva de imprensa. Espero que não esteja nervoso. Nós ficamos conversando com o empresário, né? Toda vez que nós... Tipo, que passa o calendário, toda vez que passa um videozinho assim de nós conversando com o nosso empresário. Se não me engano, é dentro, né? Do CT, porque se não me engano, é aquele negócio que você tem atrás do empresário. Aquela luz do sol. É a entrada para o centro de treinamento, eu acho, né, velho. Nós estamos com o uniforme de treinar. O uniforme é azul. É assim que o time é azul, mano. Não sei. Vamos ver aí para qual time nós iremos agora. Bora lá. Tá aí. Somos o grande reforço do Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz aí ainda está na segunda divisão, é, galera? É muito antigo mesmo, galera. É muito antigo esse patch aqui que eu tenho. É porque o uniforme de treinamento é azul, então. Mas beleza. Vamos ver. Vocês podem até preferir outro time, mas vai precisar batalhar antes. Beleza. Vocês podem revisar. Beleza, beleza. Vamos avançando. Bem-vindo a uma estrelada. Já sei disso tudo. Vamos aqui. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês. E o melhor, na minha opinião, disso é esse fundo aí, galera. Os jogadores treinando e o treinador ali andando, velho. É excelente, mano. É excelente esse fundo. Cara, quando vocês estão mexendo aqui no menu, normalmente eu mostro os jogadores treinando ali no fundo. Que é muito legal, cara. É muito legal esse fundo, na minha opinião. E você que realmente tem uma relação com o treinador, que aí mostra o treinador no jogo. Quando você entra, ou então, quando você é removido do jogo, mostra o treinador lá no banco de reserva. Você cumprimenta ele. É realmente muito legal. Você realmente sente que você tem uma relação com o treinador de forma direta, né, mano. Porque no romance de agora, nem tem essas cenas de fundo. É o que deveria ser incrementado. Que é um negócio muito legal. Os jogadores treinando de fundo. Olha o goleiro treinando também a parte lá com... Eu acho que o treinador de goleiro chutando para eles. Os jogadores aqui treinando velocidades. Mas aí também vale a certeza que tem treinos diferentes. Não são sempre as mesmas telas de fundo. Tem vezes também que os jogadores também estão treinando treinos diferentes. Beleza? Agora eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Negociação Busca de Clubes é onde nós vamos escolher um clube. Olha, oportunidade de partida. Você coloca alto, vai aparecer alguns times que eu teria altas chances de ser titular nesses times. Ou seja, aí você clica aqui. Aí põe declarar interesse, que é o que acontece. O seu empresário vai lá conversar com o time diretamente. Convencer eles. Contratar você. Falando que você é bom jogador. Mas é claro, se você tiver um empresário melhor. Vai ter mais chances do time querer negociar você. Porque o empresário vai ser melhor, né? Então como nós vamos ver isso? Vem aqui em contrato de empresário. E aqui tem outros empresários para nós contratarmos. Dá para ver ali que o nosso não é tão bom. A habilidade de negociação tem um completo. Contatos tem dois. A habilidade de gerenciamento tem um. Apoio ao jogador tem um. E a habilidade de apresentação tem um também. E aqui tem outros melhores. Esse aqui que é o melhor. Está quase tudo completo. Para vocês terem uma ideia. E aí como nós vamos comparar esses empresários? Com o dinheiro do salário que nós ganhamos. Ou seja, pelo menos o salário tem alguma utilidade. Não é que nem o PES 2017. Que você ganha um salário. Mas você pode ganhar um salário gigante. Que não vai servir para absolutamente nada. Eu quero mostrar quando acabar o mês para vocês. O que esse salário tem função. Beleza? É o número da camisa desejada. Vamos ver aqui. Nós estamos com o número 13. 99. Não tem nenhum número abaixo, cara. Vou botar a camisa 30. Só para vocês verem. Com a camisa 30 eu vou ser. Tá. Pediu o número da camisa 30. Agora vamos ter que ver se o treinador vai querer dar a camisa 30 para nós. E agora aqui. Itens de loja. Aqui você pode comprar coisas. Eu acho que não é com dinheiro do salário. Eu acho que é com outra coisa. Outros pontos que vocês têm. Olha. Eu tenho 100 ali. Mas dá para comprar coisas aqui para melhorar o meu treinamento. Para melhorar a minha vida aqui. Que é o ganho personal training. Também tem o cronômetro que deixa o treino de velocidade mais efetivo. Aqui os pesos deixam o treino de força. Gol pequeno deixa o treino de chute mais efetivo. Bola de embaixaria deixa o treino de passe. Circuito de dribles deixa os dribles. Disco de equilíbrio deixa a defesa. Escreta ergométrica deixa a resistência. Personal training deixa todos os treinos. Aqui também tem melhor. Deixa eu ver. Treinador de recuperação deixa melhor a resistência ao cansaço. Fisioterapeuta melhora a resistência à lesão. Ou seja. É realmente muito legal galera. É muito legal. Esse é o melhor. O mais errado da história para mim. E aqui. Eu estou com uma chuteirinha preta. Vocês viram. Eu nem tive como alterar a chuteira. Porque aqui. Com o recorrer que nós vamos ir bem. Vamos dizer que a nossa patrocinadora. Irá mandando chuteiras para nós. Ou seja. Vamos avançar aqui o tempo. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem amistosos. Amistosos é bem chato. Vou falar para vocês. Então cadê. Cadê. Quando será a nossa estreia. Aqui ó. Campeonato Brasileiro. Série B. Não. É a Copa do Brasil. Não seria. É. Seria a Copa do Brasil. Aqui que começa o Brasileirão Série B aqui. Né. Então vamos avançar aqui já para o início da Copa do Brasil. Que é amistoso. Eu não quero fazer não. É bem chato para falar a verdade. Beleza galera. Depois de quase dois anos. Não. Dois anos não. Depois de muito tempo. Só simulando esse tempo. Porque esse jogo demora muito para passar o tempo. Depois de quase nós perdemos todos os amistosos. Chegou a nossa estreia. Na Copa do Brasil. Não sei se vocês titularam o reserva. Vamos ver. Eu calculei suas finanças para esse mês. Olha como é legal. Dê uma olhada antes de gastar tudo. Beleza. Vamos lá. Salário do mês. Ganhamos mil. Não. Temos mil aqui. O salário é de cinco mil por mês. Pagamos mil e oitocentos com impostos. Custo de vida mil e trezentos. E com o salário do empresário. Doze e setenta. Ou seja. Galera. Realmente é muito interessante. Você realmente sente que tem uma vida extra campo. Porque esse custo de vida. Quando decorrer. Se você for mais famoso. Vai receber um salário maior. O custo de vida também vai aumentando. Ou seja. Você vai realmente tendo uma vida digna. Uma vida mais luxuosa. Vamos se dizer assim. Né mano. Se você for no banco. É provável que você jogue hoje. Beleza. Estamos no banco de reserva. Nossa. Que aumentou para sessenta e quatro. Vamos aqui avançar. E como o treinamento mostra de fundo. Quando está para jogar. Né galera. Quando vai ter um jogo. Mostra os preparamentos. As preparações para o jogo. Ou seja. Mostra o estádio com a torcida ali. Vocês estão vendo que está meio vazio. Uns cara ali né. Tratando do campo. Antes de rolar a bola. Vocês estão vendo que está bem vazio né. Mas pô. O jogo de Santa Cruz e Paraná. Está certo né velho. Deixa eu ver aqui. Eles vão com o uniforme branco. E nós vamos com o uniforme vermelho. Eu vou começar no banco. Eu vou mostrar a entrada para vocês. Para vocês verem como é da hora. E o patch também contém o placar. Da Globo. O placar muito antigo. Vocês estão vendo que também tem um bug do patch né. Só que esse bug só ocorre de vez em quando. Acredita em mim. Só de vez em quando acontece. Que todo mundo fica branco né velho. Olha aí. Os dois times vão entrar em campo. A narração é do clube. É um achado né. Eu não vou mostrar aí. Mas caso você queira ver. É só você botar um vídeo no YouTube. Eu acho que é uma patch 12 aqui né. Se eu pesquisa aí. Você vai encontrar. Alguns vídeos desse patch. Você pode estar comprando aí. Para o seu 360 né velho. É muito legal esse patch aqui. Olha. Tem até papel picado. Do Vano do Céu né. E os elencos das duas equipes. Muito bacana. Eu não vou mostrar o jogo aqui. Os melhores momentos. Porque isso daqui não é gameplay do jogo. Mas sim gameplay do Maestral. Tá aqui eu quero mostrar mais o que tem de extra campo nesse jogo né mano. O que as animações. O que eles incrementaram. O que realmente faz falta no PES hoje em dia né mano. Devia ter. Cadê velho. Tem um Baca no Paraná. Eu acho que nem é o Baca né. Eu acho que é outro. Não é possível. É muito legal né mano. Eu também não gosto do PES do MDSS. Não tem nem cena de entrada para a antiga geração. Que besteira né. Puta besteira não ter cena de entrada. Caramba que o vídeo já está longo mano. Eu vou ter que encerrar daqui a pouco. Beleza galera. Entramos aqui no início do segundo tempo. Se tiver algum lance que realmente mereça destaque. Eu mostro aí para vocês. Mas eu não vou mostrar os melhores momentos. Boa. Esse bicho tem para o gol. Boa. Já marca o gol. Manda o ar-se eu te pego por favor. Cara vamos ver. Não. Ele não manda o cara. Que comemoração mano. Eu queria escolher a comemoração. Que nem o PES de agora né. Os PES atuais. É melhor velho. Tu escolher a comemoração. Do que fazer qualquer comemoração. Aleatória né velho. Beleza galera. Acabou o jogo. Fomos classificados mano. Se futuramente eu decidi continuar essa série. Eu não vou continuar agora. Porque eu estou atolado de séries. Porque eu estou fazendo muitas séries aí mano. Mas se futuramente. Ó. Nós recebemos uma nota 7. Está de bom tamanho. Futuramente nós decidimos continuar. Eu vou continuar essa mesma mano. Olha lá. Nós estamos conhecendo. Seu preparo físico. O pessoal não conhece seu jogo. E assim que eu vou conseguir. Um pouco de confiança. Os passos. Com as atuações. Quem sabe. Aí não sei o que ele falou. Porque não deu tempo de ler né mano. Mas isso aí também é legal. E depois. Que você acaba a partida. Mostra os jogadores do vestiais. O jogador veio falar conosco né mano. Isso é realmente muito legal cara. Por ter a segunda divisão. É realmente mais completo né galera. A Copa do Brasil. Aqui também nós ganhamos apelido. Mago Galês. Muitos apelidos nós ganhamos. É difícil de passar. Beleza. Depois do jogo. Nós vamos falar com o nosso empresário. É isso aí. Às vezes você pode ganhar apelidos. Depois de jogar partidas. Você pode até mostrá-los. Quando jogar online. Beleza. Podia ter ganhado uma chuteira. Só que como eu não fui o Man of the Match. Eu não ganhei a chuteira galera. Hoje eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque hoje eu mostrei praticamente tudo. Basicamente tudo eu mostrei né. Só falta mostrar aí o. Quando você ganhar. A bola de ouro mano. Quando você ganhar a bola de ouro. É incrível velho. Põe aí o vídeo no Youtube. Que vocês vão achar. Mas obviamente eu não vou ganhar a bola de ouro. Nesse vídeo né mano. Então não tem como eu mostrar pra vocês. Mas vocês procuravam aí no Youtube. Que é muito legal. Quando você ganhar a bola de ouro. Normalmente sei lá. Tu não peço me triste. Pesquisa aí. Que vale a pena demais galera. Então mano. Deixa o like aí. Que o vídeo foi bacana demais. Também se você não é inscrito no canal. Não conhecia. Seja muito bem-vindo. E faça já a sua inscrição. Sem perder tempo cara. Clica aí no gostei. E se você também. Clica no botãozinho vermelho. O chamado inscreva. Se você quer que eu faça do FIFA também. Deixe aí nos comentários. Clica no like. Se inscreve no canal. Até a próxima. E falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto